Fala, cowboys! Beleza? Bom, o vídeo que está passando aí na tela para vocês, né? Dessa moça apresentando algumas frases negativas, digamos assim, né? Que todo homem já ouviu, né? E ela passou aí algumas das frases, como engole o choro, seja homem, isso é coisa de mulherzinha e não sei o quê, né? Então, tiveram várias frases, né? Homem não leva desaforo para casa, homem não chora também, enfim, né? Então, frases que são comuns, né? Que fazem parte, de fato, do cotidiano, né? E ver aí uma mulher apresentando isso, de algum modo, ainda que eu sei que para muitos da comunidade existe uma certa resistência em ver quando alguma mulher busca, de algum modo, apresentar uma certa empatia, vamos dizer assim, com o lado masculino da coisa, elas buscam entender o que está acontecendo e tal. Então, ainda que eu mesmo trouxe um vídeo para vocês recente de um homem chorando num local lá e praticamente ninguém indo consolar, né? Para quem assistiu o vídeo lá do canal da Bíblia do Homem também pode entender por completo, né? Uma moça chegou até meio que sugerir chamar a polícia para o cara, porque o cara estava estranho, ou seja, não houve empatia pelo choro do cara, né? Enquanto que foi muito diferente a abordagem quando uma mulher chorou ali praticamente pelo mesmo motivo, no mesmo local, né? Enfim, então isso foi uma demonstração, de fato, de que boa parte do feminino não tem nem um pouco empatia, né? Então, quando você vê vídeos como esse, você vê uma moça tentando buscar isso, a princípio, a maior parte de nós, de fato, vai ativar um certo escudo, um escudo do tipo, aham, sei, me engana que eu gosto. Ainda assim, por que que eu, ainda que eu tenha essa percepção em alguns pontos, vocês sabem que eu não sou um cara que gosta muito de apresentar para vocês coisas e falar assim, é isso e pronto, acabou, não existe outra possibilidade. Por quê? Porque eu gosto muito da ideia de probabilidades, ainda que algumas sejam mais remotas do que outras, e eu falo isso ao longo dos vídeos, eu entendo que isso é importante justamente para você poder criar uma visão um pouco mais de equilíbrio, tá? E você não ficar muito preso a algumas verdades, que ainda que sejam verdades, ainda que apresentem essa realidade, ela pode acabar te deixando fora desse lado mais equilibrado, que é o que eu quero apresentar para vocês, tá? Então, por isso que é importante você entender, sim, existe a possibilidade e existem diversas manifestações de empatia do feminino para o masculino, ainda que, né, volto a dizer, é muito, 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 muito minoria, certo? Até por isso que muitas até fazem esses tipos de vídeo, né, porque elas sabem que vão se destacar perante a multidão, né? O cara vai olhar, às vezes vai seguir a rede social dela, porque vai falar, nossa, essa moça aqui, ela entende o meu lado e não sei o quê. Então, existe um pouco disso, tá? Então, eu quis começar o vídeo falando a respeito dessa questão, porque, com certeza, vários nos comentários vão citar alguma coisa a respeito, né? Então, o meu posicionamento para vocês é esse, é sempre de equilíbrio. Então, eu viro para vocês e falo, ainda que o feminino, naturalmente, a própria natureza dela não seja empática ao masculino, sim, elas podem gerar e criar essa empatia ao longo do tempo por alguma razão, por algo que ela viu, por uma situação, por exemplo, vamos supor que ela, o pai dela sofreu alguma injustiça, aconteceu alguma coisa na vida dela, entende? Então, é possível, sim, o feminino ter empatia pelo masculino e quando nós levantamos esse escudo forte demais, ainda que eu entenda todas as motivações, eu acho meio desequilibrado você ir para essa linha de pensamento. Você tem que tentar buscar um equilíbrio e tentar entender o indivíduo também. Porque é uma coisa a gente falar da natureza feminina, que é ampla, e eu também falo do aspecto de generalização, que é comum, não tem como a gente falar de comportamento, de natureza feminina e masculina sem utilizar essa generalização, porém, entender o indivíduo também, entender o micro, tanto o nosso micro, que é o foco, mas se você está perante uma mulher que, porventura, você entende que tem algum nível de empatia ao masculino, não necessariamente você precisa ficar com os dois pés atrás. Você vai ficando receoso, porque é o ideal, você não deve confiar 100% em ninguém, do mesmo jeito que isso também é equilíbrio, confiar 100% em alguém também não é algo equilibrado, entende? Então, assim, basicamente é isso que eu quero transmitir para vocês no início desse vídeo. Essa questão do... Se, de fato, essas demonstrações de empatia do feminino ao masculino são reais, se devem ser... Se você deve acreditar nisso ou não, e eu entendo que tem que ser analisado caso a caso, e também as frases em si. Agora vamos falar sobre a questão das frases. Então, ela citou o homem não leva desafio para casa, que seria um aspecto de que quando ele é ameaçado, digamos assim, por alguma razão, confrontado, que ele tem que se posicionar. Isso, de certa forma, ainda que dentro de alguma perspectiva ali, vamos supor, de um confronto físico ou algo do gênero, é realmente preocupante, a parte masculina e a forma como nós fomos criados, digamos assim, ao longo dos anos, isso faz com que, de algum modo, dentro de nós exista, sim, essa vontade, entre aspas, de que quando confrontados nós não queremos ficar calados, nós queremos agir ali. Então, não existe uma questão de que isso está fora do masculino. Não, isso faz parte. Mas, volto a dizer, se você buscar o equilíbrio, muitas vezes existem alguns confrontos que é melhor serem evitados. Então, eu entendo essa questão. Então, por isso que é importante você usar a lógica acima até da própria natureza masculina. Então, volto a dizer, isso faz parte de nós. Quantas e quantas vezes, em algum momento, eu fui confrontado e, em ocasiões, fui ao confronto, em outras, não, muito em função disso, de buscar, justamente, a lógica para entender, vale ou não a pena. E aí, a questão do homem não chora, enfim, e esse aspecto de seja homem e tudo mais, eu volto a dizer, ainda que exista um movimento para meio que taxar o masculino como algo negativo, a parte da natureza masculina que pode ser tratada como algo negativo, se você souber trabalhar bem, você direciona ela para um caminho de crescimento, de evolução. Então, não. Não acho que, necessariamente, essas frases que foram passadas aí, necessariamente são algo super, hiper, mega negativo que você nunca deve ouvir na sua vida. Enfim, na verdade, o que tem que acontecer é, ao invés de você querer um escudo para nunca escutar essas coisas, igual o feminino, muitas vezes, fala de frases que elas escutam também, que não sei o quê. Então, assim, isso faz parte do mundo. Você querer um escudo sobre isso é meio besteira. O que você tem que absorver mesmo é que, dependendo do tipo de situação, se você buscar um equilíbrio, se você buscar a melhor forma de lidar com aquilo, você vai ouvir essas frases aí, vai escutar isso. E se não for algo que faz parte do seu dia a dia, algo que não te interessa, você ignora, entendeu? Então, o homem tem até mais poder de ignorar essas situações. Então, ainda que nós já escutamos diversas coisas, várias e várias situações realmente tóxicas, vamos dizer assim, ao masculino, vão sendo apresentadas ao longo da nossa vida, mas a gente não fica muito de reclamação. A gente simplesmente busca ignorar e ir para frente e continuar fazendo o nosso trabalho, vamos dizer. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês. Principalmente, eu falei sobre empatia e também sobre algumas das frases citadas ali, mas que, de modo geral, para todas, eu entendo da mesma forma. Ignore, siga em frente, tá bom? Então, é isso, Cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto